Meus amigos do céu, hoje é dia de ver bicho, hoje é dia de ficar cara a cara com o jacaré, hoje é dia de ver o viado pantaneiro, hoje é dia de Pantanal, olha que foda de família, coisa mais linda, gente, ai meu Deus do céu. Tô tendo piso só, não fica. Ai, não, não, fica. Esse aqui é o primeiro. É o primeiro, vai. Vai de novo. Vai, Renato. 3, 2, 1 e... Saiu a foto. Então é isso. Partiu. Partiu. Vamos embora. Mais um dia de Pantanal. Vamos embora, só nós mesmo. Tamo junto, tamo pronto. Thiago e o Léo não veio, porque eles não quiseram acordar cedo. Mas hoje vai ser um dia gostoso. Partiu então? Partiu. Partiu. O senhor também vai? Vambora. Que tipo de bicho não vai ver hoje, me diz? Mais ou menos. Hoje a gente vai visitar os viados campeiros. Olha o viado campeiro aqui. É o cervo pantaneiro, né? O cervo é bem maior. Ah, tá. Os cervos são outro animal. Ah, tá. O cervo rocador do campo. Aqui, ó. Aqui também. Ah, é o meu viado campeiro. Não, não é o meu viado. Ah, não. Não, não é o meu viado. Eu não viado de longe pra ver o viado campeiro, não. Eu moro com três viados campeiros. Nossa primeira entrada agora. Floresta tá dentro. E aqui é o que o bicho pega, viu? Aqui que o viado campeiro ataca, viu, pai? Não, não é o meu viado campeiro. Toma cuidado, viu? Olha os gados aí, ó. E aí, plantação de churrasco, viu? Tá vendo esses boi aí, Renato? Não. Não é meu não. Não sei nem quem que é o dono. Mais uma entrada, Vinícius, ó. Ó, em cada pocinha dessa, quer acreditar ou não quer, tem um jacaré. Qualquer pocinha, qualquer pocinha, um jacaré toma conta. Cadê o daqui? Olha lá, ele afundou. Ah, tem um ali, ó. Bem aqui, ó. Uma coisa eu posso falar, viu, gente? É muito bonita essa floresta aqui, a savana brasileira. Bonito demais. E nós tava procurando, nós tá em busca dos bichos. Agora chegamos na Lagoa Azul, meus filhos. Cadê? Aqui que tem os bons jacarés? Cadê? Minhas armas! Olha aqui o tanto de jacaré lá no meio. Olha lá o jacarézão, ó. Tudo ali no meio, ó. Caramba, que Lagoa bonita, mano. A cabeça de triângulo. Olha. Pega a espingarda, Júnior. Aqui que é a parada do jacaré? Caramba. Pode ser? Ficamos de jacaracara com o jacaré, esse meu título. Gente, dá pra ver as cabeças dos bichos aí, ó. Presta bastante atenção. Oi, mano. Vamos ver se vocês vão vim. Olha lá, eles vim, eles vim aqui. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Você viu desse tamanho lá na Amazon, Renato? Vi. Vi, o Richard já mostrou pra mim. Ah, que tamanho que era? Meu, desse tamanho. Mano, o jacaré bateu no pedaço. Olha o tanto, molequeada. Olha a cabeça daquela, que lá é o senhor. Mano, cadau, agora eu consegui focar melhor. Olha o tamanho da cabeça desse daqui, ó. Olha lá. Olha isso daí. Olha lá, tem mais um monte aqui, ó. Tem lá na frente. Ó, tem muitos jacarés aqui, véi. Eu queria ver um pular de fora da água. Legal, né, pai? Já viu isso aqui ou não? Não. Da vez que você veio no Pantanal, você veio mais pra ver peixe, né? Ah, não, foi só no rio, né? É? Só no rio, não tinha represa assim. Caramba. E o mais legal aqui no Pantanal aqui é que qualquer lugar parece que eles furam um buraco da água, né? E a água verde, essa água aqui é bonita. Olha o montante aqui, ó. Tem mais dois aqui. Tem um lá, tem dois lá, tem outro lá. Vai contando aí e comenta quantos jacarés vocês estão vendo nessa mesma imagem. Que tem muito, mano. Muito, muito, muito. Nossa, que lagoa bonita, né? É, a água parece de... com oodo, né? É, com oodo, né? Ó, tem dois pequenininhos aqui, ó, perto de nós, ó. Leandro, você olha que visual, uma coisa mais linda quando o avião passa. Logo nesse lago, ó o jacaré lá, mano. Você é doido, o tamanho do bicho, véi? Dizem que ele tem dois metros e dez. Ele tem até nome, Tonhão. Ó, esse sim é o povo pantaleiro, hein, ó. Saindo uma cavalgada. Boa tarde. Ihuuu. Alô, alô, alô. Ó o seu Nelson ali, velho, lá. Cara, legal, né, velho. Você viu o homem starter? Você viu? Não? Legal, né, tinha essa vida, né, velho? O caralho tem só a realidade. Acabamos de avistar um jacaré aqui em seu bar, gente. Vamos lá, Richie, esse carinha aqui, gente. Olha aqui, mano. Where is a mile in? Não, 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 fica aqui pra nós ver. Não vai embora, não. Não, não, não vai embora, não. Mano do céu, olha isso aqui. Não vai embora, não, vai embora, não. Fiquei de cara a cara com o jacaré. Olha aqui. Ihuuu. Que legal, mano. Maior do que o Richie mostrou lá, viu? Olha lá, fundou. Cara, que legal, véi. Ele não tem pra onde ele ir, viu? Se eu for lá, eu vou lá espantar ele. Calma aí. Olha aqui, agora eu vou tentar chegar mais perto. Tá bem aqui, ó. Pega o pé, meu Renato. Hã? Pega o pé? Pega então, Renato. Ele não vai morder não, né? Não, morde não. Morde não, vai pegar. Que legal, só os oinho dele pra fora. Ele não dá pra caralho, né? Renato, vai mesmo? Onde que ele tá? Tá aqui, ó. Olha, sai aqui, nossa. Se ele correr pra cá, eu pego. Tá bom. Meu Jesus, saco o Tênis do Richie. Renato é do oito. Sim, sim. Aqui, ó. Tá ali na moita aqui, ó. Tá ali, que moita? Aqui, né? Aqui, né? Aqui, ó. Atrás do pau, atrás do pau. Pia, da boca dele, cuidado, hein? Tá com dor. Ai, meu Deus, sério. Deitagem por aqui. Agora fudeu, eu não sei mais onde que ele tá. Ele tá aí mesmo. Ah, não tem meu pedaço. Se você pegasse, tava por ali, vamos se espantando a montagem. Então, fechou. Não, então, é, né. Aqui, o zoninho dele, mano. Ele vai se mexer muito? Vai. É, não, não pega não, é perigoso. Ai, eu ainda quero pegar. Ele tá aqui, é só botar a mão, mano. Não tem, então, mano. Ó, o Gui não autorizou você fazer isso. Não, o zoninho dele tá aqui, ó. É só o Gui. Ai, eu tô com medo dele. Alguém já pegou um jacaré na mão, hein, gente? É só? Uau! É, o jacaré! Eu posso segurar firme, meu? Sim, é, que firme. Renato, seu pai. Só segurar firme, né? Esse é o Renato, é doido. Não, faz isso não. Faz isso não, faz isso não. Faz isso não. Tem que botar com uma mordida pra casa mesmo. Aqui tá o bico dele, né, Renato? Era. Era o que eu tinha visto. Ai, já, já. Ó, o cara. Eu te mordei, eu vou arrancar um pedaço. Eu te mordei, eu vou arrancar um pedaço. Renato, para. Deixa ele aí, deixa ele aí quieto. Mas se eu pegar ele assim... Você tem que soltar. Não, eu vou soltar. Eu só quero... Pega não, pega não. Deixa eu jogar ele pra lá, peraí. Olha, que brincando. Olha aqui, Renato, dá um pau aí, Renato. Aonde? Quer a mãe? Dá um pedaço de pau aí, que eu vou jogando ele pra lá. Eu preciso... Pega você aí, ó. Pega você aí. Aí ele que é maior do jacaré. Esse Renato é doido. Ele tá indo? Ele tá indo pra cá. Ó o rabo dele aqui, Renato. Agora. Olha, Renato, o que eu tô fazendo aqui, Renato? Não sei também. Olha aqui, ele aqui, ó. Olha aqui. Olha lá. Olha ele aqui, olha ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Meu Deus do céu. Viado, não dá. Ele tá me olhando. É muito grande, viado. Você tem que vir por aqui e pegar por trás. Se eu pegar o rabo, ele vai vir por trás. Ele vai morder você. Tem que pegar no pescoço. Você tem que vir por trás. Tem que vir por trás. Renato, do céu. É, viado. Não, dá medo, mano. Nada. Tem por trás. Tem por trás. É, não adianta dar gargadinha, tá sem medo. Por trás. Aqui, ó. Agora, você ganha na cabeça dele, assim, ó. Ah, Elton, para, Elton. Vou catar minha camiseta pra fazer igual o Richard, gente. Ó o Richard aqui na vascula. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não, Renato. Corre, corre. Corre, corre. O título é eu, eu fiquei de cara a cara. Na verdade, é o Renato que ficou de cara a cara. Eu recomendo, mas eu mando vontade de ser. Eu não ia amar o Tantão. Você virou pegar o Tantão aqui. É, até o Guia falou, falou, ó. Livre e o Pantané é vontade, você. Chegamos, finalmente. Obrigadão mais uma vez, viu. Tamo junto. Obrigado aí, por tudo. Desculpa aí pelo meu amigo meio louco. Mas foi engraçado, né? Engraçado foi. É, cadê? Esse foi o Safari. Esse foi a gente conhecer. Lógico que não conhecemos todo o Pantanal, mas assim, um pedacinho daqui que a gente tá. E eu fiquei muito, mas muito feliz de ter conhecido pelo menos esse pedaço. Bonito, né, pai? Tudo muito bonito, gente, ó. Uma ararona ali, ó. Coisa mais bonita ali, ó. Bem tranquilinha. De boa. Vamos lá ver as araras, já viu elas ou não? Comendo um pouquinho. Vamos lá ver, vamos lá ver. Tem muitos bichos por aqui, gente. É legal demais, mano. Um bicho diferente, mais diferente do que o outro. Ararazul, ó. A bicha tá lá longe, mano. É longe daqui, viu. Ó, gente, coisa mais linda, mano. Ó o Tucano. Ó o bico dele. Parece que foi colocado no rosto dele lá, ó. Coisa mais linda. Ó essa outra aqui. Ô, meu Deus do céu. Coisa mais linda. O periquitinho ali, ó. Com louro. Tchau. 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 Meu Deus do céu, aqui no Pantanal é muito bonito, olha isso aqui, toda solta viu gente, não é é fifeira nem nada não. Olha isso aqui comendo o que? Banana? Estou pertinho, pertinho, pertinho. Olha minha filha, só comendo banana né, porque não quer soltar banana não. Gente, essa é a coisa mais linda, olha aqui o lourinho, veio comendo a mão da Dani. E está vindo outra. Olha lá, a coisa mais bonita desse Brasil. Olha lá, tem mais. Tem mais, tem que ter para todo mundo, eu só tenho mais pedacinho. Não, 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 não. Então tá bom, vem, não vou fazer desfeita. Ah, eles vêm descendo. Vamos ver se vai ficar no meu pé. Ai, peda-futa. Esse aqui é o meu? Vamos embora. E lembrando que a gente não está usando capacete, porque a gente assinou um termo, porque é obrigatório usar capacete, mas ninguém quis usar. Então assinamos um termo, se caso acontecesse alguma coisa ruim, né, foi nós mesmo que assumiu o risco. Vamos ver se o bicho, ó. Ré é o bicho dá, viu. Vira para um lado, vira para o outro. Esse aqui o bicho é o obediente, hein. E aí, meu Deus do céu, hein. Vamos. Tiago, ó, a rézinha, ó. Bip, bip, bip. Eu não faço nada, vocês vão sair e eu vou andar, porque eu vou o Tesla. Ai, meu filho. Como é que é o nome deles aqui? Tuiuiu. Tuiuiu? Ei, Tuiuiu. É nóis então, hein, meu filho. E aí, Leandro? Bom, legal, né, mano? Legal, mas cara... Hã? O mano do cavalo é biroca. Como que eu chamo de biroca? Não, o meu é terra, o meu é sozinho. Vamos pertinho um do lado do outro, pô? Não, tá só pra lá. Então é isso, hoje é o dia da vida de um pantaneiro. Vamos simbora. E aí, pai? Nossa. O pai era cowboy antigamente, pai. Andei muita cavalo, hein. Tão 20 anos no ano. É, né, pai? Escora bem aqui, mano. Boa. Ei, mãe? Escora bem aqui, ó, nos trivos. Porque se for pra frente assim, ó, daí cai. Que gostoso, hein, pai? Que gostoso, hein, pai? Que gostoso. Ela tava lá no Paraná e aqui no Pantanal. É, aí sim. O guia tá lá na frente, tem dois guias, um lá na frente, um que é atrás de nós. E aí, Tui, curtiu, não? É. Que gostoso, né? Vai. Vai. Meu nome que manda, moleque. O Toba chega a dói. O Toba... O Toba... Tá, opa. Chega. É um verdadeiro toca-pilô. Ele só vai pra aqui, ó. Vamos, piroca, vamos, piroca. Vamos, piroca, vamos. Vamos lá resgatar a Dani. Vamos lá resgatar a Dani. Vamos lá. Vamos lá. Vai assim, ó. Só um pouquinho, só para a gente ficar mais rápido. Como? Assim, ó. Não, pera. A Bia não entende, não. Não, pera. A Bia não entende, não. Não, pera. Não, pera. Foi meio forte, assim, ó. Você não quer andar, não? A Bia não vai na tela. Fossegadinha. Foi pra ela. Hoje é o dia de paz dela. Agora que a gente vai entrar em terras desconhecidas, viu? Eu já gravo aqui nessas postas, porque... Vai pra cá. Vai escorregar e levar um piada aqui. Gostoso, né? Gostoso. Tá de boa aí? Mas na hora que o bicho embala, dá uma dor no toba, né? Aqui daí, ó. Tic, tac, tac, tac. Por isso daí é bom você... Ó. Você quer correr. Para, senão eu não vou aguentar com o meu ativagarzinho, filha. Não precisa correr, não, mano. E aqui foi a pocinha que o Renato quase pegou a jacaré na mão. E hoje é isso, né? Carvalho Frog. É o que tem pra hoje, velho, cara. Cadê o jacaré? Ah, ele tava ali no cantinho ali, ó. Mas não sei. Deve tá aí, por aí. Ele é dono dessa poça aqui. Ele é dono dessa poça? É. Ele é a mãe dele, falou. Mas é gostoso. É um rolê assim que não faz todo dia, né? Tem que aproveitar quando faz. Olha o Paraguai, ó. O apelido pai era Paraguai quando era pro cowboy. E é legal, mano. No Pantanal é que cada pocinha dessa aqui, ó. Tem um jacaré, mano. É incrível. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo fazendo cavalo vlog hoje. Opa! Escorregaram, meu filho. Vou fazer cavalo check aí. Tá fazendo cavalo check. Break cavalo check. Esperar lá, Dani ali. Parou. Minha torna aqui. Ela quer acompanhar o povo, isso aqui. É, a minha não. Minha tá bem na dela. Ela quer acompanhá-la. Esse aqui tá assim, deixa os tontes lá na frente, né? É, tipo... Ô, Renan! Ô, você tem que usar... Você tem que usar sombra? Com a faixa, cara. A minha tá seguindo a tua. Como é que tem um jacaré aí? É. Ah, não duvido, hein? Alô, moreno! Ei, você tem aplicação pra dar cavalo? Claro. Me dê. Ei, pé de pano. Pé de pano é um nome legal, né? Mas legal, olha o dia. Não, sim, mas tá gostoso, ó. Nossa, tem peixe ali, como é que pode? Lembra que ele falou? Que quando enche, tudo se torna uma bacia e renova os peixes? A gente renova pra tudo. Tem peixe ali. Por isso que o jacaré vem... Olha lá a bolha, olha lá, olha lá. Nossa, tem que gostoso pular aí com o jacaré. Tem um jacaré aí dentro, de certeza. E o que você quer andar colado no Renan? Elas são amigas ainda. Não pode, porque a minha não quer. Então dá uma corridinha, uma trotadinha. Tá lá, vamos ver se meu... A minha vai correr junto, tem que tomar cuidado. Você vai lá. Olha lá, a minha querendo correr junto. A senhora não tem vergonha na sua cara, né? Não! Agora a gente tá voltando naquele caminho que a gente fez da savana, né? Lembra? Talvez, eu não sei, depois me perguntar pro Guia se a gente vai chegar no lago do jacaré. Porque o Thiago e o Léo não foram com a gente, né? No lago do jacaré. Não. Acho que não, né? Vamos lá. É, tá meio longe. Mas é bonito demais, gente. É... É um planadão, né, vai? É, tudo plano. Não tem um morro. Lá na frente você vê um morro, mas é longe, longe. O homem... Eu trouxe jantar dessa noite. Minha maninha espera uma comida muito gostosa... Vou pegar um tatu. Vou pegar um tatu pra ela. Minha mãe vai te atacar o tatu da sua cara. Minha mãe quer peixe. Vai estar dentro da novela. Eu sou o Almir Sater, você é a Juma. A Juma não fica com a Almir Sater. Não? Não. Ué, não fica? Não, quem fica é o meu modelo. Ah, então eu quero saber do C, então. É, é. Eu não sei da história. Nós espantando todos os bois. Olha a cena bonita, olha aí. Tanto de bois que tem aqui, olha. Alô! Boiaradavel é nojento. Olha o tanto, gente. Eu queria chegar perto. Mas estão tudo indo embora, olha. Todo mundo. Todo mundo indo embora. Chega dói a bunda. Olha a bunda do meu trabalho. Olha o cowboy. O cowboy perdeu o chapéu. Vamos ver como é que ele vai fazer. Não. Esse pé. Tira esse pé. Direito. Só com a bunda do pé, olha aí. Desce. Agora... Só com a bunda do pé. Desce. Desce. Seguro o cabo verde agora aí, olha. A corda verde. Não é o cabriço. Isso. Aí ele não vai sair. Agora pega o chapéu. As rédeas. Cabriço. O cabo verde é o cabriço, né? É isso. Você acha que é só se vestir assim pra ir pra exposição, é? Eu pensei que era. Olha, vou contar uma história uma vez. Eu era cowboy. Lá no sítio, eu andava de cavalo. Eu, meu tio David, o pai. Aí tem uma época que ele tava com bastante febre, assim, de andar de cavalo. Eu queria andar de cavalo. E na fazenda que o pai tomava conta, tinha quatro cavalos. Aí eu fui andar com o cavalo e ele andava de bolsa. A galera era bem alto. O meu tio David, ele foi e disparou com o outro dele. O meu foi e disparou também atrás. Disparou, disparou, disparou. E eu falei, ai meu Deus do céu, eu fui. Eu fui tomando, fui tomando, bum, caí. Meu Deus do céu, levei um capote. Na soja. Hã? Que que é isso? Correndo o que? Ah, caramba. É assim que eles fazem? Você não caiu lá na casa também, caralho? Ah, eu levei um capote lá também, né? Levei um capote lá da menina, né? Fui tentar subir o seu no cavalo e ela falou, monta, vai. Eu montei. Na hora que eu montei, o cavalo saiu de baixo de mim. Caiu de costa no chão. Meu pai, não é uma boa pessoa indicada para andar de cavalo junto. Eu subi no Cleia Godoy. Hein pai, o senhor lembra disso? Olha lá. Eu subi no colégio, ele tinha um cavalo. Ele falou assim, não, pode subir. E a subida do Cleia do meu colégio era assim, né? Aham. Eu não fui subir, esse aqui não levantou. Cachorro. Esse aqui não levantou e me jogou lá no meio da rua. Ah, deu um empinô? Empinô. Meu pai, meu pai pode subir, eu falei, não quer mais subir não. Pra ser maior vergonha pra ir no colégio. Meu Deus. É, esses aqui derrubam a gente, viu? Já estamos no caminho de volta pra casa, de volta pra minha terra. Você está uma cavaleira muito bonita, viu? Obrigada. É verdade, estou gostando de ver. O que você ia falar? De volta pra minha terra era um quadro do Gugu. Era mó legal. Ele buscava o povo lá longe e voltava, né? É, voltava pra cidade. Pô, pai, você lembra daquela época do Harry e Banana? Eu lembro. Comprou um Harry e Banana pra mim, né? Cara, queimbi me botiquei da toa. Comprei, caiu um tombão. Olha, é o tombão que eu acabei de contar pra vocês. Foi feio, falei, ah, não quero andar mais não. Não era minha paixão, né? Era o Roll, igual o motocross. Já caí, já machuquei um monte, né? E continua ainda. Isso, mas o cavalo eu caí e fiquei com medo. Eu tenho medo de sair no motocross. Você se transforma. O Renan fica meio saindo do corpo. Fiquei bem, ah, eu sou tímido. Vai ver que cima da moto tá voando lá. É isso que o pessoal fala, mas... Mas aí no cavalo eu não fui pra frente não. Na moto daí me machuquei, fui. Ah, eu queria gostar de alguma coisa igual você gosta. Eu gosto de fazer de tudo boco, mas não tenho nenhum hobby. Aham, mas igual, eu tentei mexer com os aviãozinhos. Não gostei muito, peguei trauma. O avião? É, porque só cai, só quebra. Não tem um prazer de ir voando. Isso, no motocross eu tenho prazer de andar mais ou menos, é gostoso. Mas no motocross eu tenho prazer de andar mais ou menos. Trilha, você gosta de fazer? Imagina aqui de moto. Mas não é meu hobby. Olha, andar nesse estradão aqui. Ah, mas vocês não gostam muito? Vocês gostam de ir voando? Não, eu não gosto também, né? Estando em cima da moto tá bom. Aqui ó, os cavalinhos soltos. Pé de manga grande hein pai, olha. Tamanho. Meu Jesus. Tamanho do pé de manga, gente. E chegamos do nosso passeio. Tô com a bunda que chega tá... É mano, é falar pro cê hein, popô. Os caras que trabalham com isso né, Diago? Nossa senhora, boa sorte pra eles. Imagina mano, os pantaneiros eles ficam as vezes tipo... Eu tentei em pantaneiro e fica uma semana fora de casa. Tocando boi né? Uma semana. A terra é grande? É tipo, leva boi pra lá, leva boi pra cá, remanece de fazenda. Imagina, a fazenda aqui dizem que tem 2.500 hectares. Mais de mil alqueire. Meu amigo do céu. Ô co bonito, vocês dois dois de cavalo branco. Tira uma foto então pra lá então. Tira, vou tirar agora. Vai. Deixa eu tirar uma foto que tá lindo vocês aí. Tira aí Gui. Vai, vai. Foda o casal. Deixa eu tirar meu boneco aqui. Então dá a mão assim amor. Vai, vai. Um beijinho. Vou cair né? Beijinho, beijinho. Foi. Ae. 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 Dá um beijinho lá no vídeo. Só vocês pagam muita foto. Nossa. Ae Sing. Obrigado né? Esse é meu cunhadão. Ae moço, agora me ajuda. Obrigado viu? Como que é o nome do senhor? Antônio. Antônio? Ah, mesmo o nome do jacaré? Você que dá o nome do jacaré né? Ae. Ae Dani. Ai minha bunda. Segura aqui pra mim mãe. Agora eu vou descer. Nossa, a pior que sente é a bunda mesmo né? Sente. Ae. Ai São Antônio, obrigado viu? De nada. Deus abençoe o senhor. Na lida aí que o senhor tem de cavalo. O senhor já tocou o cavalo longe assim? Boi longe? Muito. Quantos foi a máxima que ficou fora de casa nos cavalos? Não, não. Nunca viajei assim. Só aqui mesmo. Mas aí vai longe. Longe. Falou senhor Antônio, obrigado viu? Deus abençoe. Muito obrigado aí. Obrigado pelo dia. Falou minha filha. Tuiuiuiu. Um abraço. E aí gente. Estou deixando esse vídeo por aqui. Tamo junto. Que dia gostoso. O Renato é um dos que mais gostam de cavalo aqui. Tem dois né? Três né? As meninas me chamam de cavalão. Quatro. Porque tem uma preia né? Cavalão. O que? O que? Você vê esse doendo assim. Jagão. Tá mais pra burro né? Tem medo de passar atrás do cavalo. Aí dá um coice né? É. É perigoso. Acho que esses aqui estão mais tranquilos. Cuidado aí com o coice. É, eu passei. Mas se for meio selvagem é meio perigoso né? Não gosto. Pai? Gostoso hein? Top demais. Obrigado. Temos juntos. Acima dá uma montadinha né? Sempre dá uma cavalcaldinha né? Vezes em quando. O pai era o paraguaio. O pai tinha, ele era cowboy. Andou, era cowboy mesmo. Laçava. Verdade mesmo. Paraguai, brindei, verdade. Mexi com boi mesmo. Quando era moleque. Ia atrás boi? Na fazenda. Cadê o Elton? Já queria a serra do meu. Elton, qual que é a sensação de andar? O lugar que você queria vir muito. Pantanal. Sim. E andar de cavalo. Não só de criança né? Estou realizado. Então top então Elton. Estamos juntos. Obrigado mesmo. É nóis. Falou irmãozinho, obrigado viu? Tranquilo. É nóis. Como que é o nome seu? Ajeir. Falou seu Ajeir, obrigado. Então é isso cara. Todo cheiozinho por aqui. Quem gostou do nosso passeio diferente aí. Deixa o like nessa viagem aí do líder. Que é do Pantanal. E eu deixo vocês com essa imagem linda, linda, linda ó. Do voo das araras. Olha que coisa mais linda gente. Olha isso aqui. Três araras azuis. Então é isso. Tamo junto. Valeu, nice hein? Vamos ver. Certo rolê hein? E o moadão comendo solto. Vou fazer uma rodinha aqui da hora. Olha que da hora. Olha que da hora mano. Que altão hein? que roupa de frente Eine. Que encontram esse seu amor. Vai conquistar uma mulher. Tem que ter gente, Livre é que ela quer. Vai conquistar uma mulher que ela quer. São o meu irmão cão этих. Bahia narra pode usar esse meu amor. Porque essas vão. Essa vão descalor。 Carvou esta. Gosta! Você vai acabar morrendo, hein? Mas eu dou o pé do volar, né? Chama no bebê. O fogo vem e o campeiro, me esquenta o bico da boca. Ah! Vai cantar o Brasil inteiro, sair do fundo da grota. Opa! Pega essa fora! Ah, Thiago! Você é que não ia saber, né? Eu sei essa por causa que eu era doze! Fala, Thiago! Toma no pai! Ele ouve, ele ouve! Me criado na campanha de chute, garro e cabina. Tirei no seu cartazinho, me criando o barco. É do que o fogo mexeu, dormindo pelos calpão, no cabelo e no maçã. Uhu!